Fala pessoal, começando mais vídeo com vocês, exatamente essa terça-feira, tá ligado? Ontem aconteceu algumas coisinhas e hoje eu abri aqui a loja pra que, mas hoje eu vou dar uma promoçãozinha. Opa, senhor, tranquilo? Beleza, meu querido? Tudo bem? Boa tarde? Boa tarde, boa tarde. Cara, eu tô interessado num carro ali em sedãs, no catálogo de vocês. Qual carro que você tá aí, Matt? Então, eu sou... como eu sou classe... classe média, então o cara com... Peraí, deixa eu só ver o nome dele aqui certinho que eu já te passo. Correto, correto. Rapaz, chegou ali do nada, mano. Veio o azul... É o Passat, o Volkswagen Passat. Volkswagen Passat, tranquilo. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no computador, já vou dar uma... Não, sem problema. Vou dar uma olhadinha aqui pra eles aqui, guys. Então é o seguinte, deixa o like e se inscreve no canal. E hoje a gente vai estar vendendo os carrinhos, porque ontem teve um prejuízo, né, mano? Calma aí, só achar o carro pra ele aqui. Passat B2 pra ele que ele tá querendo. É o Passat B2, o senhor tá querendo? É o Passat, meu querido, é o Passat B2, né? Isso. Ele tá na... 18 mil, deixa eu ver quanto que eu posso estar fazendo pro senhor aqui. Tudo bem, eu só vou dar mais uma olhada aqui que eu quero uma moto também, tudo bem? Correto, correto. Vai dar uma conferida aí, ver todos os caras que o senhor tá querendo aí. Isso aí a gente vai ter que ver o preço lá depois. Opa. Opa, fala aí, senhor. Eu queria saber se vocês estavam com vaga aqui pra trabalhar na... Rapaz, isso aí só com gerente, irmão. Só tem que entrar em contato com ele aí. Ah, ok. Eu queria comprar uma moto também. Qual a moto que o senhor tá precisando aí? Uma KTM 500. KTM 500? Deixa eu ver se tem ela aqui no estoque aqui, só um segundinho. Beleza. Espera aí, senhor, já temos o senhor aí. Tranquilo, irmão. Ih, rapaz, com esse tranquilo eu já vi de onde que é essas porra, calma aí. A moto que o senhor pediu foi a KTM 450, né? Não, 500. A 500? É, 500 temos, sim, senhor. Ah, sim, sim. É essa aí. Correto. Filipe, se eu só dá uma esperada aqui que a gente vai... Vou ver pro senhor um preço legal aí nela, tá tranquilo? Tranquilo. Só um segundinho, deixa eu ver os rapazes aí. KTM 500, caralho, vou ter que pedir uma ajuda depois pra fazer isso aqui, mano. Que porra, vai ser difícil. O cara pediu um sedão, outro KTM, deixa eu ver os outros aqui, o que eles estavam precisando. Opa. Opa, irmão. Tranquilo. Boa tarde. Já atendeste os homens lá, bonito? É, tô atendendo eles ali ainda. Eles estão precisando de alguns carros mortos ali. Ah, sempre quero dar uma curtida. Poder terminar o seu atendimento, certo? Tranquilo, tranquilo. Se eu terminar com eles ali, eu falo com vocês, tranquilo. Tranquilo, irmão, sem pressas. Vamos lá, vamos terminar lá, que esses caras estão querendo alguma coisa já, mano. Vamos ver o que que é, né? Não sei, não sei. Deixa eu ver o que que é isso aqui. Opa. Decidiu a moto? Eu quero a BMW Custom, aquela de 18 também. Aquela de 18 mil? Sim, sim, ela mesmo. Deixa eu ver se ela tá em estoque aqui, só pra conferir pro senhor. Tudo bem. Temos sim, temos sim. É a BMW Custom. Eu vou querer. Vai querer? Então, vamos fazer o seguinte. E aí, rapaz, chegou mais dois caras ali. É difícil tá atendendo sozinho. Só conferir nos dois ali. Vocês vão querer. Acho que é o funcionário que chegou, se não me engano. Você faz favor pra mim, meu amigo? Sim. É, eu como eu tô em serviço, eu vou atender uma chamada ali. Você pega esses dois carros pra mim, aí você vê o desconto que você vai poder fazer. Eu vou levar, é garantida. Não, tranquilo. Então, faz o seguinte. Eu vou pegar a chave dos dois carros. Isso. Aí, vou te esperar aqui, eu te passo aí. Tudo bem se você consegue me avisar no Twitter. Eu sou o Henrique Carvalho da Mecânica. Ah, correto. Eu tô em toque no Twitter ali, quando eu pegar tudo certo, hein? Demorou, mano. Muito obrigado. É, eu vou lá aprender, rapaz. O sedã é o Passat, né? E a moto. Isso, e a BMW Custom. BMW Custom. Isso. De boa. Muito obrigado, hein, ó. De nada, que isso. Opa. Pode ir lá pegar minha moto, Sérgio? Sim, sim, já vamos lá. Só um segundinho. Beleza. E o que é que a grande promoção é hoje? Promoção boa pra nós. Promoção boa? Rapaz, depende do que o senhor tá querendo. Moto, carro. É um carro. É um carro? Qual o estilo de carro? Carro rápido, que cabe muita coisa dentro. Um carro rápido, que cabe muita coisa dentro. Só tem o que? Uma picapezinha, alguma coisa assim? A picape é quantos litro, porta-mala dela? Ah, aí tem que dar uma conferida, irmão. Mas aí fica em torno de uns 50, de 50 a 80, se não me engano. Uma moto topzinha aí, de 200 mil pra baixo, tem ou não? Tem, tem algumas ali. Eu posso dar uma conferida pro senhor ali. Querendo uma moto. Correto. Dá um segundo aqui, que só vou conferir pro senhor aqui. Não, é. Beleza? Só um segundinho. O cara tá igual um funcionário ali, mano. Só que eu não tô reconhecendo se ele é ou não, velho. Ó, tem um modelo SRV4 ali, que tá nessa faixa de preço. A Prila. Se você tiver no aplicativo aí, vamos você dar uma olhada na foto da moto. Vou dar uma olhada aqui. Vou dar uma olhada aqui. Como é o nome dela mesmo? A Prila SRV4. Qualquer coisa, o senhor dá uma olhadinha em outras motos aí. Ou o senhor tá com pressa de ir lá pegar a moto já? Tô com um pouquinho... Tô sem tempo, mano. Tá sem tempo, né? Então vamos resolver esse negócio pra você, então. Ô, cidadão. Ô, mano. Pode ir lá resolver os treinos lá, velho. Não tá com pressa, não. Demorou, então. Só um segundinho, então. Bora lá, vamos, bora lá, vem essa moto. Ô, cidadão. Dá uma esperadinha que eu vou resolver um negócio pra paz. A gente já volta aí. Não, tranquilo. Fica à vontade. O senhor vai querer moto também? Não, não. Eu queria... Eu queria saber se tivesse... Se tem algum carro exclusivo aí vendendo, algum do bom aí, entendeu? Rapaz, vou dar uma olhadinha pro senhor na volta ali, então. Se esperar um pouquinho aí. Tranquilo. Não, espero, eu espero. Tô sem pressa. Obrigado. Cara, eu vou ter que ir lá pegar a moto. A moto que o senhor tá precisando é a... KTM 500. KTM 500, tranquilo. Vou fazer o seguinte. O senhor quer esperar aqui que eu vou lá rapidão e pega a chave dela? Beleza. Eu queria ir bater um papo com o senhor daí. Acho que é melhor eu ir lá junto. Papo? Ah, você tá querendo trabalhar aí, mas o negócio é com o gerente, mano. Se você tem o contato de algum gerente aí. Ah, ele sempre aparece aí. Qualquer coisa eu dou um toque aqui. Se você não quer conversar com ele, não. Me chama no Twitter. Eu chamo ele aqui pra ele vir aqui. Ah, beleza. Eu vou ter que dar uma olhadinha ali em cima no território lá. Lá pra cima lá, tá ligado? Ah. A moto do rapaz lá. Pode ser que demore só um pouquinho. Agora eu acho que esse ombro eu quero ir lá com o Dico também sobrando na moto. É a moto também? Sim, senhor. Rapaz, acho que é... Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer esse negócio logo. Que eu vou lá pra cima. Vou mais três lá pra cima lá, se quiser. Isso aí. Acho que os tereis estão esquecidos, senhor, Toinho. Porque hoje é em La Colombia, é... É dia de la queia cita, certo? E tem eles que dão um presente para a minha hija. Ah, sim. Estou lembrado. Estou lembrado. Estou lembrado. Daquela moto, né? De trilha, que o senhor falou, né? Sim, mano. Mas pode ser uma mais afeminada, assim. Até que a MI já está aí fazendo aniversário também no Dia de las Criancitas, assim. Ah, sim. Tranquilo, tranquilo. Deixa eu lá resolver. Então faz o seguinte. Pode ir, né, irmão? Que nós vamos... Vai lá que nós vamos ficar esperando os tereis lá na concessionária de La Colombia. É, fica melhor assim. Me espera lá que... Que eu vou ter que ir lá mesmo. Aí a gente já resolve isso aí. Tranquilo, mano. Já iremos a MI caro. Corre aqui, até mais tarde isso. Até mais tarde. Ô, cidadão. Só um segundo dia que eu tenho que ir lá em cima, lá pegar a moto lá. Tudo bem. Não, eu voltei aqui porque eu atendi já as chamadas. Aí eu tô aguardando. De boa, de boa. Só esperar aí que eu já volto, aí. Tudo bem, meu amigo. Fica à vontade. Rapaz, mano. Deixa eu ver aqui que coisa me respondeu. Boa tarde. Boa tarde. Opa, boa tarde. Ah, cara, tá lotado. Eu tô na fila aqui esperando o rapaz ali pegar meus veículos. Já foi pegar já? É, ele vai agora. Ô. Tá bom. É... Então, tá precisando de uma ajudinha aí. Pois é, né, que é só o senhor chegar na cidade que essa concessionária reenche de pessoas, sabe? É porque eu abri ela aqui e o rapaz aproveitaram aí. Então, tô precisando de pegar umas motos lá em cima, cara. Então, aí você consegue me ajudar? Ah, eu preciso de lá... Só falar o nome das motos. É, a dele é uma BMW custom e a do rapaz ali, é... Eu vou dar uma olhada com ele, é a KTM 500. Essa KTM eu vou lá pegar. Aí você pode fazer o seguinte... A KTM já tem aqui a chave. A KTM não tem mais histórico, né? Não, é a 450, se eu não me engano, aqui não tem. A 450 não tem. A KTM já tem uma chave dela aqui já. Você já tem uma chave da 500? Tem. Então, me passa ela aí. Passa aí que eu te dou o dinheiro ali depois. Rapaz, vai passar de braço cruzado? Isso é mágico. Deixa eu resolver com o rapaz aqui então logo. Só um segundinho. Calma aí, mas... Qual o valor dela lá em cima, lá? Você falou que é lá na... Ela tá comigo, acho que não entregou pra isso não. Olha os palhaços aí. Lá em cima tá quanto? Eita! Não, eu não sei o valor que ela tá lá em cima não. Quando a gente passa aí, depois a gente vê esse questão aí. Ali na loja tá quanto ela? Se não me engano, ela tá uns 60 metros. Eu tenho que dar uma olhada aqui no celular. Só dá uma conferida pra mim. Deixa eu ver esses caras aqui. 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 Criança! Eee! Oh, oh, oh! Feliz dia das crianças! Feliz dia das crianças, galera! Feliz dia das crianças! Que eu vou valer o senhor aqui, uma balinha aqui, uma balinha aqui, ó. Muito obrigado, muito obrigado. Tá de nada. Que isso, que isso, que isso, que isso? Tá todo mundo tirando a máscara? Tá 60 mil aí. Oh, feliz dia das crianças! Oh, feliz dia das crianças não, senhor. Ô, senhores, esse local é um privado, eu peço a todos os senhores que retirem a máscara, tá bom? É proibido a entrada aí com máscara. Deixa eu estar fazendo uma caridade, desculpa aí, viu, senhor? Vamos embora, vamos embora, ninguém quer acreditar aqui, não. Feliz dia das crianças! 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 Cadê o rapaz da KTM? Cheguei! Eu, eu! Já tinha uma unidade aqui embaixo, aqui, o rapaz já não passou. Conseguiu falar lá com o gerente? Então, o gerente, ele vai entrar daqui a pouco aí, irmão, você esperar aí, de boa? Ah, claro. Espera aqui. Tranquilo, você pode me passar seus documentos? É Rosato Joel, correto? 25 anos? Correto, correto. O endereço do senhor Campinho, ele não é aquela região ali de cima, né? Sim, sim. Correto, correto. Só tem que anotar que é endereço, que agora é bom, né? Se não... Tranquilo. Deixa eu aqui anotar. É o seguinte, senhor... Rosato. Rosato, exatamente. É o seguinte, eu posso fazer um descontinho pro senhor, nessa moto aí, e arredondar pro senhor na faixa dos 50. Beleza. Pode ser? Cinquentinha? Cinquentinha, tá bom. O senhor pode te fazer transferência? Posso, posso. Tô com o dinheiro no banco aqui. Deixa eu te passar aqui, meu número. Acho que não dá pra passar o carro e ir lá junto com o boleto? Acho que dá, mano. Pode sim, pode ser assim também. Só peço pro senhor aqui botar o dedo nesse papel amarelo aqui, pra gente confirmar sua digital. Cara, isso é meio difícil com a sua luva aí, mas... Eu não entendo. Esse material também é avançado, acho que detecta. Sim, 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 sim. Valeu. Aê, certinho, né? Certinho. Você pode anotar meu número aí? Daí você, quando o gerente chegar aqui, você me manda uma mensagem. É o seguinte, eu dou um toque no Twitter ali. Se a gente bater o pé aqui, eu dou um toque no Twitter. Demorou? Chama por Joel mesmo, é mais fácil. Correto, correto. Valeu, irmão. Muito obrigado pela compra aí. Qual que é o seu nome lá no Twitter? É, Tonhão. Você vê lá? Obrigado. Tá aqui. Ah, cadê o rapaz? Ah, tá lá no canto. O senhor que chegou aí agora, precisa de alguma coisa? Não, querido. Sou vendedor. Ah, tá, não. Que você não tá com o uniforme, porra. Eu tô... Não, é que é isso que eu... Prefiro usar essa roupa, que eu acho mais confortável. Correto, correto. Vai resolver isso daqui a pouco. Deixa eu ver ali. Eu gosto de usar essa roupa aqui. Olha as ideias do cara. Acho que é assim, né? Já vai tomar uma demissão na cara já. O rapaz, ele foi lá pegar a moto do senhor? Opa, foi sim. Eu tô aguardando. Ele tá tomando um cafezinho aqui. Ele foi pegar a sua moto? Ah, sim, sim. Ele falou que ia pegar a moto. Correto. Correto é... Qual carro que era o do senhor mesmo? Que eu acabei esquecendo ali. O Volkswagen Passat. É o Passat, né? Eu vou lá em cima, então, pegar ele lá e já volto aqui. Tudo bem, meu querido. Eu vou ficar aqui tomando um cafezinho, tudo bem? Tranquilo, tranquilo. Pode tomar aí. Quanto dá cara. Deixa eu ir lá pegar pra ele. Olha lá. Esse Passatinho, né? É lá em sedã. Vambora lá, vambora lá. Vamos pegar o sedãozinho do cara. Um Passatzinho. O funcionário já foi lá em cima. Eita! Que que é isso? Calçózinho a parada, velho. E já foi lá em cima pegar a moto do cara. Já é um adianto, né? Mas a gente vai ter que ir lá na Colômbia de qualquer jeito. Os caras vêm aí pra pegar a motinha que eu prometi a ele, mano. Prometi há um tempinho já, velho. Quem lembra dessa promessa aí, velho? Deixa nos comentários aí. Nossa, foi um tempasso já, velho. Foi um tempinho não. Mas vamos dar a moto pro cara lá, velho. Pronto. Veio com o comprado ali. Comprado não, né? Peguei a chave apenas. E vou tá... Dando pro rapaz lá. Eu tô na contramão aqui. Agora que eu fui ver. Você tá até agora. Até aqui não deu like, né, mano? Dá like aí, tio. Vocês gostam de vídeo todo dia, né, mano? Então dá like pra ajudar aí, né, mano? Isso aí já dá uma fortalecida pra caramba. Já se inscreve no canal também, de boa? Sei que você tá aqui até agora e não deu like. Então por isso que eu ia falar. Pô, dá like aí, tá ligado? Like no quebra dedo. Pá, as paradas assim, mano. Porque se não, velho. Ontem é hoje, tá ligado? Ih, tá ligado quando que é hoje, né? Amanhã. Deixa eu vir aqui. Já tô com a parada do cara aqui. Esse carrinho eu vou fazer pra ele pros 15. Você tava querendo pegar uma moto pro cliente aí? Você conseguiu ir lá buscar ou ainda não? O rapaz foi lá em cima já pegar o outro funcionário. Ah, sim. É isso que eu ia ver com você. Você tinha falado com ele já. Que ele me ofereceu ao sair também. É, eu tinha falado. É, eu tinha falado pra ele lá. Ele foi lá em cima pra me pegar. Só um segundinho. Deixa eu ir ali falar com o rapaz ali. A gente ia dar um adiantado nesse papel aqui nesse carro. Ih, você tava querendo deitar aqui no sofá. É, não tem um probleminha com deitar aí. Vamos ali, não, resolvendo esse carro aqui já logo pra dar um adiantado. Bora. Aí quando a gente trazer a moto aí. Mas qual vai ser o desconto dele, por favor? Eu vou falar pro senhor ali. Eu compro o carro direto aqui, cara. Eu sou mecânico, eu já comprei uns 6 com o Pedro. Com o Calhão foi uns 4. A gente dá um descontinho bom aí. Aí sim. Sou cliente fiel já. Sim, sim. Então, ele na loja tá 18 mil, né? Você ouviu lá. Eu posso tá fazendo um descontinho do senhor aí e tirar uns 4 mil. Vendendo por 14. Ah, tá ótimo. Tá bom, né? Vou fazer o seguinte. Passa seus documentos. Passa sim. Posso colocar aqui na mesa? Pode sim. Opa, pede aqui. Henrique Carvalho, 21 anos. Isso. Correto. 7 e 13. Esqueci. Não decorei no primeiro dia, mas... CBQ, correto. Isso. Qual o endereço do senhor? Eu moro num trailer. Lá pra cima de Vinewood. O senhor tá precisando de alguma coisa aí? Eu dei uma olhadinha no anúncio. Ah, correto. Só um segundinho aí. Oxi. Vou esperar aqui na frente, porque é sério? Correto, correto. Qual o endereço do senhor? Que lhe deu pra eu ver. Eu moro num trailer. Lá pra cima, cara. Ah, sim. Correto. Perto de Vinewood ali. Perto de onde as polícia faz o TAF lá. Ali pra cima. Correto. Tranquilo, tranquilo. Aí tá certinho aqui. O senhor pode fazer transferência via boleto. Aceita cartão? Eu vou tá transferindo pro senhor. Aí o senhor paga o boletim pelo cartão. Pode ser. Pode botar o dedo do senhor aqui na digital aqui, na amarelinho? Sim. Certinho? Certinho. Agora é só esperar o rapaz trazer sua moto aí que a gente já libera pro senhor ali. Aí você pode ficar esperado no sol. Eu quero que eu falo só mais uma pergunta. Sim. Antes de entender os rapazes ali fora, eu tava de olho numa van ali, numa Kombi, quer dizer, naquela... Pera aí, só um minuto. Correto, correto. Só conferir dos rapazes ali fora, só um segundinho. Como é, senhores? Tudo bem, fica à vontade. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. O senhor está precisando de algum carro específico? Ó, eu vi um anúncio lá, né? Eu quero saber de quantos porcento o senhor tá dando de desconto. Qual o carro? É, cada carro é uma porcentagem diferente ou a mesma porcentagem é pra todos eles? Não, não. Eu vou dar uma olhadinha no modelo que o senhor vai precisando e eu vou chegar a um desconto pro senhor. Certo. De quantos porcento? Então, eu tô vendo ainda. Dependendo do modelo que o senhor vai escolher, eu vou estar falando pro senhor. Como é que o senhor tá dando uma promoção e não sabe quantos porcento o senhor vai dar promoção? Então, que são vários veículos, né, senhor? São, se eu reparar, ali tem mais ou menos uns 50. Então, por isso que eu perguntei. É uma porcentagem pra todos eles? Que pariu, velho. Uma porcentagem pra cada. É, cada um vai ter uma porcentagem diferente, senhor. Porque o valor não é fixo, né, de cada carro. É que o senhor ficou meio retardado aí, desculpa ali por formar isso aí, que o senhor não entendeu o que eu falei pro senhor. Não, eu acho que é o senhor que tem algum problema mental, mas pode prosseguir. Não, não, não. Ô, ô, soldado, eu falei pra ele o quê? É uma porcentagem pra cada carro. É, porque eu não precisei responder, né, porque todo carro tem um valor diferente, então é uma porcentagem também, né? Não, não. Se você colocar 10%, só vai mudar só o valor, a porcentagem também é o mesmo valor. Não, não, não. O senhor tá precisando de qual veículo, senhor? Rapaz, eu quero um veículo bom. Bom, rápido e durável. Sim, nós temos... Qual é o que o senhor me recomenda aí? Nós temos uma Ferrari, tá avaliada em 7 milhões e 800, se eu preferir. Ó, aí, aí, ó. Aí é bom, hein? Opa, então eu queria um veículo também, super aí. Atende ele aqui, ó. Qual veículo? Um veículo, sei lá, eu tô afim do... Será que tem aí, né, desconto aí na Lamborghini Contati? 1 milhão e 900? Contati, posso dar uma olhadinha pro senhor. Esse tem também em estoque, só um segundinho. Mas tu sabe me dizer se ela anda bastante aí? Ah, ó, eu vou falar pro senhor que eu não testei todos os carros, então... Por ser uma Lamborghini, pode ser que sim, né, senhor? É que eu precisava de um carro que, no mínimo, ele deu uns 250. Ah, não, a Lamborghini passa de 250. É que tem uns carros aí que é quase um milhão aí que não anda nada, né? Pega 170 e olha lá. Sim, sim, mas veículo super, assim, é... O normal é ele passar dessa velocidade. Então, a Lamborghini, o senhor tá precisando? É, e tu sabe me indicar um carro, sei lá, esportivo que seja mais barato e que antes melhor que esses carros? Ah, eu posso dar uma conferida pro senhor isso aí também, hein? Tranquilo, então. Tranquilo? É, Lamborghini, e o senhor é qual? Você pegou já, vai pegar a Lamborghini aí, ou... Não, a gente vai lá. O carro que ele pegava, dá uma olhadinha, talvez a gente pegue junto mesmo o carro. Tranquilo, tranquilo. Ô, soldado. Soldado. Eu só deixei você falar aqui. O camarada aí me chamou um pouco de doente mental, é isso que deu pra entender, mano? Tendo que botar o... É tipo que o senhor é todo no meu estabelecimento e me chamou de doente mental também, né? Não, em nenhum momento eu chamo do senhor de... Ah, então o senhor repensa o que o senhor falou aí. Deixa eu dar uma conferida pro senhor aqui. Só que o senhor ficou meio retardado aí, desculpa ali, por formar isso aí. Porra. Ah, o carro do caralho, ele tá no meu lugar aqui me chamar de doida, cara. Deixa eu ver aqui. Dá uma conferida pro funcionário aqui, se ele sabe da velocidade do carro. Tranquilo. Se eu tiver uma pergunta, você sabe se aquele carro lá de cima, o... O Super, o Lamborghini... O Lamborghini, quantos? Acho que é o de 1 milhão e 900. Acho que tem ainda, porque não foi vendido nenhum ainda. Eu quero saber se ele passa de 250 por hora. Não. Não passa, não passa. Dificilmente. Não passa. A maioria do Super não passa de 220, 220. Eles estão limitados, esses veículos vieram limitados da produtora, da montadora. Opa, desculpa a conversa de hoje. Só que aí, aí a gente tá entrando em contato pra aumentar pra uns 350. Tranquilo, me desculpa pelo... E tal, senhor aí, o carro não chega 250, se eu falo lá. Não chega. Tem algum carro esportivo aí, que anda bem, que um carro esportivo que anda bem, sabe? Que pega uns 230, pelo menos. Pelo menos. Pra confirmar. Você pegou a moto lá em cima do rapaz? Peguei a RC Custom, peguei o BMW. Tranquilo. É que o menino foi detener o chamado, que o menino é mecânico, foi detener o chamado de a volta aí. Ô, que carro tipo de... que carro... que tipo de carro você queria? Desculpa. Ele foi um esportivo. Um esportivo, mano. Que cheguei pelo menos 230, pelo... É, isso mesmo. Pera, me passa a chave da moto lá que você põe lá em cima. Como é que? Eu vou fazer papelado do rapaz ali. Deixa o Steve sair, que eu vou dar uma saidinha. Ô, seu Tonel, segura a língua, eu mando uma empresa pro desacato da próxima vez, tá certo? Tranquilo, senhor, tranquilo. Segura a língua, cara. Na próxima vez não tem velhão. Cai desacato na hora. Sim, sim, sim. O senhor pode estar aqui na hora do horário de serviço, senhor? Tá comprando veículo? Cara, é... Avisei aqui rapidinho, eu acho que não tá tomando conta do... Correto, não, se o senhor avisou, tá tranquilo. É o correto, é o correto. Entendeu? E assim, a gente presta serviço, conta é por... Puta que pariu, agora eu tenho que ouvir de exército agora, o que eu tenho que fazer, né? Isso, como é que você tá? Rapaz, esse cara do exército folgado, velho, mano. Olha as ideias desses exércitos, mano. Sim, não era nem pra estar aqui, era pra estar em serviço. É, tô vendo isso, pô. Cara, tudo uniformizado, vim comprar cá, que porra é essa? Ô, mecânico, cheguei, mecânico. Os dois ali eram meus, né? Eu vendi um. Cheguei, eu resolvi essa moto lá. Era. É meu, rapaz. Meu, é meu. Mecânico, mecânico, aí, rapaz. Ora, tu vendeu, mas é meu. É, ué. Ué, mano, não é você não que tá aqui, que tá querendo levar da moto? Oxi. Tá com a mesma camisa do cara, pô. Não, velho, eu torço pro mesmo time que ele. Oxi, cadê ele, velho? Oxi. Você quer o Henrique, pô. Não, pô, eu sou... Tá com o mesmo bigode que o cara, o mesmo abuso é o cara? Ah, o cara que me copiou aí, né? Hermogê, vem, né? Só que ele não tem daqui que eu tenho aqui, ó. Cadê ele? Tá por aí? Esse bebezinho, ah, sei lá, eu. Tá por aí. Oxi, velho, esse cara aí... Mas aí. Sua promoção já acabou, já? Ainda não, cidadão. Que promoção, que promoção? De veículos aí. Ah, vale pra moto também ou só carro? Moto também. Eu tava querendo comprar um carrinho um pouquinho caro aí, viu? Qual o carro que você tá precisando? Eu tava querendo olhar um super aí, na base de 4 milhões e pouquinho. Podemos dar uma verificada pro senhor. Você já tem o modelo certo aí? Então, eu tenho o 2 na cabeça, né? Vamos ali dentro aí. Qual o preço que a gente consegue chegar. Focke, ou essa moto de 10 mil caro tá querendo gastar 4 milhões? Que se dane agora. Vamos ver aqui pro senhor. Pode entrar aí. Qual o modelo que o senhor tá em vista? Então, eu tava querendo dar uma olhada aí entre uma McLaren P1 ou então um Paganizonda, talvez. Correto. Deixa eu dar uma verificada pro senhor aqui, então. É, nós temos o estoque aqui do Paganizonda, a onda que o senhor falou aí. Olha pra ele aí, ó. Mas quanto que é o preço que você consegue chegar nele? Então, dá... Só um segundinho. Você tá precisando de alguma coisa aí? Bom, é o preço do rapaz aqui. O cara quer vender o carro usado, pelo menos preço novo, e não deu desconto. É, então. Mas só um segundinho que eu até tenho opção aí. Só um segundinho. Tranquilo, tranquilo. Então, é... Pode vir aqui pra conversar, dar uma conversadinha, por favor? Tá certo. No aplicativo tá 4 milhões e 600, né, irmão? Mas aí, você não consegue dar um desconto aí da promoção? A gente consegue, a gente consegue sim, senhor. O senhor me dá um tempinho aqui, uns 3 minutinhos, pra me dar uma olhadinha pro senhor. Não, tá tranquilo. Vou ficar ali fora, aí você me chama. Pode esperar ali fora, ali. Eu vou dar uma conferida pro senhor. É o Zonda e qual é o outro modelo? Ah, se tiver o McLaren P1. A P1, né? Correto. Vou dar uma verificada pro senhor, só um segundinho. Show, show. 3 minutos. Eu tô em erro. Rapaz, você dá uma esperada rapidinho. Você vai fazer uma verificada ali no... Tudo bem. No demóstolo, rapidinho. Tranquilo, é, mano. Não, não. Rapaz, mano, tá muito cheio aqui, velho. Eu tô sozinho. Cadê os outros vendedores que estavam aqui agora, velho? Não, mas aquela ali eu tenho que verificar pro cara. 4 milhões, mano. 4 milhões é 4 milhões, né, tio? Deixa o exército ali. Tá, eu já consegui dar uma verificada ali. Já consegui dar uma verificada pro rapaz ali. Quanto que eu posso tá fazendo, mano. O P1? O P1 eu posso fazer pra ele por 4 milhões e 300, cara. Agora o outro eu posso fazer por 4 milhões e 200. 4 e 200 eu consigo fazer pra ele, velho. Hum, menino, tá feto, hein? Peraí que nós já resolve, irmão. Eu só vou, eu quero pegar meu carro que eu encomendei aqui pros rapazes. Aí, a volta do homem. Só um segundinho. Só um segundinho, senhor. Opa, senhor, vamos ali dentro, conversar ali? Se quiser, vem cá, vem cá, João. Então, dê uma conferida lá pro senhor lá. A gente pode tá chegando no valor da McLaren lá, que o senhor falou. Então, a P1, a gente pode chegar no valor de 4.3. 4.3 e o Pagani? É, a P1. A Pagani a gente consegue chegar em 4.2. 4.2, né? É uma grana, realmente. Mas foi um descontinho bom de 400 mil aí, né? Foi, foi. Mas, assim, vou te falar que eu tô com... Deixa eu até conferir no meu celular mais uma vez aqui. Pode conferir. Eu tô com 4.234.000. Aí, eu tava interessado mesmo na McLaren, mas se não der, a gente leva o Pagani. Você acha que ele consegue abaixar mais um pouquinho? Deixa eu dar só conferir de novo aqui, só um segundinho. P1, P1, P1. Eita! Os caras ali fora tá foda. O posto que eu tô fazendo pro senhor aí, então, nessa P1, eu sei que o senhor tá querendo a P1, né? É, assim, a primeira opção é ela, mas se não der, a gente pega o Pagani mesmo. Qual é a ela? É porque, assim, eu já tive o Pagani, né? Já comprei aqui uma vez, só que aí eu tive que... Que tá devolvendo lá, porque deu um BO aí. Não, entendi, entendi. Vou fazer o seguinte, então, eu faço pro senhor por 4.200. Pode ser? Ela? Pode ser, pode ser. Pode ser? 4.200? Então, vou fazer o seguinte. Ah, dá pra ser. Deixa eu pedir os documentos do senhor aqui? Não, tranquilo. Ah, é 4.200, foi um desconto, hein, mano? É, Luiz Pacheco, correto? Isso, isso. Qual é o endereço do senhor? Rapaz, eu moro num trailer aqui do lado, sabe? É, aqui mesmo, do lado, né? Na verdade, eu sou... É, eu sou meio vagabundo, assim, fico transitando, sabe? Eu não gosto de ter casa fixa, não. Tranquilo, acho que alguém estourou um... Um hidrante. Um cano de água aí, é, um hidrante. É, correto. Aí já pode pegar seus documentos de volta. Vou pegar aqui. Só pedir pro senhor, só botar um dedo nesse papelzinho amarelo aqui, digital. Vou falar, só esperar o senhor, esperar uns 5 minutinhos aqui, só pra estar trazendo a chave pro senhor, do veículo. Não, tá tranquilo. Tranquilo? Só um segundo. Só uns 4 minutinhos. Caramba, agora vai ser o seguinte, galera. Você vai ter que levar um funcionário meu, olha lá. Eu vou guardar o carro lá na garagem pra não ter problema, sabe? Correto, correto. Já volta aí com o seu carro aí, ô mecânico. Só um segundinho. Só a moto, né? Só a moto. Isso. A moto, o carro você já me deu, né? Sim, sim, sim. Você viu a Surfer lá pra mim? A Kombi? Ainda não deu tempo não, mano. Só um segundinho que eu já resolvi pra você também. Tá bom. Ô, seu Pacheco, eu esqueci de uma coisa, seu Pacheco. Esqueci de um detalhezinho só, que é o dinheiro. Esqueci só de cobrar o senhor o dinheiro aí. Chegando lá, esqueci. O senhor pode estar fazendo a transferência? Rapaz, deixa eu ver se meu celular tá funcionando a transferência aqui rapidinho. Tranquilo, tranquilo. Que ideia, mano. Sai aqui e esqueci de pegar a pedra pro cara. Correto, deixa eu te passar o número pro senhor. Pode me passar o seu número? Aí, ó. Chegou? Aí, chegou certinho. Só esperar uns três minutinhos e já chega aqui com a chave do senhor. Deixa eu te falar. Na sua opinião, assim, porque eu não cheguei nem a ver o carro pessoalmente. Você prefere ir a McLaren ou o Pagani? Porque eu nunca vi, então, não sei direito. O interior, assim, você conhece? Entendi, entendi. Então, eu também não sei como informar isso pro senhor. O que eu posso estar fazendo é o seguinte. Vem aqui comigo, então. Vem aqui comigo no meu carro aqui. Que eu mostro já pro senhor, certinho. Ah, tranquilo. Eu mostro pro senhor que o senhor não quiser. Exatamente. Não, um dos dois eu vou levar. Não tem como. Correto, correto. Aí eu mostro pro senhor lá e o senhor decide. Continua naquele galpão lá da loja de roupa, lá em cima? É, então. Continua lá em cima. Tô pensando em mudar de lugar ali, que ainda não é um lugar muito bom, não. Opa! O carro perdeu o freio. Foi desculpa, desculpa. Desculpa, é certo. Tá tranquilo. Caramba, o carro perdeu o freio do nada. Tô mandando pra revisão isso aqui. Tá aqui, é perigoso. Tá preparado, né? Sem freio. Sim, sim. Nossa ideia, o carro não friou. O cara, o cara não pode morrer não. Fiz cara aqui. O cara é o mais caro que tem. Outra vez que eu comprei, acho que foi com o tal de Dimitri aí. Ele me trouxe aqui. Deixa eu até fazer um... Ah, é, deixa aqui, deixa o carro aqui. Deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu deixar ele dentro do galpão ali, que eu já vou pegar o carro se eu dar uma olhada. Ah, essa aqui é a P1. Realmente ela é bonita mesmo, viu? Deixa eu botar aqui pro senhor dar uma olhadinha. Rapaz... É, é um carro de luxo essa aqui. Ué, cadê o cara? Ah, aqui, ó. Aqui, ó. Carro de luxo ela, hein? Ih, rapaz, eu tô vendo ela aqui. Oxe, que porra, né? Coisas do além. Então, exatamente. É porque a gente botou lá no carro como McLaren P1, né? Não, não tem problema não. Ah, eu tô falando pro senhor que você não tá perdendo nada não, porque esse carro aqui, pra mim, eu acho que é um pouco melhor do que aquele. Eu já tive também pagando, então... Mudar um pouquinho. Sim, sim, sim. Então, eu tô fazendo o seguinte, então. Entra aqui no carro aqui. Que eu vou te levar lá na loja lá. Tranquilo. Eu te passo já a chave. Bora, né? Eu não vou ficar aqui a pé. É, gás, eu dei um carro mais caro, velho. O carro mais caro que tem, tio. É, mais caro que tem, não. O carro mais caro que eu vendi até hoje. 4 milhões, mano. Tivemos um lucro de 200 mil, velho, nesse carro aqui. Eu tô até testando o amortecedor aqui. É, o carrinho é rápido, hein? Opa, entendi. Foi, nada. Do nada, você sumiu. Eu pedi um táxi, velho. Eu também, nada. Eu só cheguei aqui e não dava aqui. Deixa eu te passar a chave do carro aqui pro senhor. Ah, tranquilo. Rapaz, tomei até um susto, que eu tava dentro do carro, do nada evaporou, não entendi nada. Show, McLaren P1. Certinho? É, bicha. Muito obrigado aí, viu? Você já anotou tudo? Precisa de mais algum documento? Não, não. Já tá tudo certinho, já. Já tá tudo anotadinho. Muito obrigado, hein? Pela preferência. Tá certo, eu que agradeço, pô. Que isso? Qualquer coisa, só entre em contato aí. Não, é suave. Deixa eu te perguntar, vocês vendem helicóptero ou barco também ou só carro e moto? Olha, no momento a gente tá em carro e moto. Entendi. Então tá bom, muito obrigado aí, viu? Nada, que isso. Obrigado, Deus. Valeu. Valeu. Galvez, então é isso aí. Espero que você tenha gostado do vídeo, velho. Esse foi o carro mais caro que eu já vendi. Então deixa aquele like, compartilha. Valeu, falou. E até o próximo vídeo, velho. Fui. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma